Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Livelo e também Tap Miles Go. Como que eu faço para conseguir as melhores milhas com a Tap? Será que é legal juntar milhas Tap? Vale a pena fazer esse esforço todo para juntar milhas Tap? Sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, muito pedido no canal para que eu falasse das milhas TAP juntamente com a Livelo, né? Como vocês sabem, a TAP opera aqui no Brasil hoje, né? E tem vários destinos, entre São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares mais, né? Você pode embarcar voando TAP. E a TAP, ela tem um destino sempre na Europa. Então, o ponto principal da TAP é sempre Lisboa, Madrid, Málaga, né? Então, eles têm essa ponte muito forte, como a Roma, a Itália, entre outros países mais, né? E a TAP, os seus aviões, dependendo para onde você vai, qual é a configuração do voo, você vai encontrar aí cabines econômicas, prima, economy e executiva também, dentro dos voos da TAP. É bem parecida com a Azul, tá? Bem, só para você se locomover ali dentro como que seria uma cabine da TAP, ela é bem parecida com a Azul, tá certo? Só que a Azul, a gente vê que tem um serviço melhor ainda que a TAP, né? Por ser brasileiro, a gente gostar da comida que tem no Brasil e tal, então, o serviço toda hora está servindo a gente e tal. Então, a gente gosta desse carinho que a Azul tem com a gente. Mas a TAP é uma ótima companhia aérea, inclusive já viajei com eles, e, inclusive, estou indo viajar de novo o ano que vem com eles novamente, né? Então, não tem por que reclamar da TAP. Em si, a TAP tem no Brasil vários parceiros que fazem com que você acumule milhas para poder juntar TAP sem precisar de comprar milhas TAP, que é muito caro. Atualmente, então, os parceiros para acumular milhas TAP no Brasil são tem aí a parceria do BRB para acumular milhas também, o Banco do Brasil, né, que vai para Livelo, o Banco Pan, que vai para Livelo, a Fidelidade Livelo e Bradesco, né, C6Bem, que vai para Livelo, Cartões da Caixa, né, que também acumula TAP, o Itaú, também TAP, e a Livelo vai para TAP, e também o Tu, também dá para ganhar milhas com a TAP, o Unicâmbio, também com a TAP, e a Porto Seguro, também com a TAP. Esses são os parceiros que você consegue transferir pontos para a TAP. Lembrando que alguns, ah, eu falei o nome aqui, vão para Livelo, a Livelo joga para a TAP, tá? Bem, conversão de pontos. A Livelo é um ponto por um, né, a BRB também é um ponto por um, os demais, praticamente todos, um ponto por um com TAP, tá? Bem, como é a forma de eu conseguir melhor a jogada de acumular milhas TAP, além desses parceiros que eu citei o nome? Como que eu faço, então, uma jogada legal? A Livelo. A Livelo, ela vende, geralmente, milhas com vouchers de 55%. Então, você recebe um voucher com desconto de 55%. Recebeu esse voucher, o milheiro sai R$31,50. Então, você vai poder comprar milhas da Livelo, e jogar para a TAP com a jogada um por um. Então, por exemplo, caso você não receba 55%, eles, às vezes, lançam promoções com 54%, com 52% para comprar milhas, e você pode jogar para a TAP, tá certo? A TAP, como você sabe, ela faz parte do grupo Star Alliance, ou seja, no próprio site da TAP, você pode puxar passagens aéreas de outras parceiras voando com aquelas parceiras usando as milhas da TAP. É comum você usar as milhas da TAP para viajar, por exemplo, de Lufthansa, de viajar com, por exemplo, a Air China, né? Com outras companhias aéreas, você pode ir para a China com as milhas TAP voando com outra companhia aérea, você pode ir, por exemplo, para outros países, você pode sair do Brasil, por exemplo, com milhas da TAP, né? Por exemplo, São Paulo, por exemplo, Lisboa, né? Por, por exemplo, 59 mil milhas, né? Então, vamos fazer um cálculo aqui rapidamente. 59 mil milhas da TAP por 31,50 da Livelo, sai 1.858 voo, tá? Se você encontrar por 49 mil milhas da TAP por 31,50, você vai achar por 1.543, tá? Então, às vezes, você vai juntar milhas da Livelo e jogar para a TAP, você vai encontrar mais fácil. Também é possível encontrar executivas, né? Por exemplo, ir de executiva por 120 mil milhas, com 180 mil milhas, né? TAP, Madrid, Lisboa, 180 mil milhas. TAP para a China, por 120 mil milhas executivas, com a Star Alliance e por aí vai, né? Então, muita gente hoje junta milhas TAP, em momentos de promoções que a TAP lança, você acaba pegando essas promoções usando as milhas Livelo, jogando para a TAP devido à estratégia de compra de milhas. Por exemplo, mostrando para vocês aqui umas promoções da TAP, últimos lugares, né? 79 mil milhas, né? Não está barato, não. E executiva por 181 mil milhas. Dá uma olhadinha para vocês verem, ó. 39 mil econômica e 181 a executiva, tá? Da TAP. Então, você teria milhas TAP, poderia fazer uma viagem como essa, voando com a TAP. Sairia barato? Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos supor que eu consegui 300 mil pontos, duas vezes já da Livelo, por 31,50 esse ano. 31,50 vezes 181 mil milhas, sairia 5.700 uma executiva da TAP. Se nós fôssemos olhar agora o preço da executiva da TAP no dinheiro, quanto sairia, eu vou mostrar para vocês, tá? A TAP executiva, 8.967, nessa mesma data aí que vocês estão vendo, tá? Então, 8.900. 5.701, né? Que eu acupulei a 31,50 milheiro para 8.967, diferença de 3.200, 3.300, né? Então, economia, né? Então, as milhas, quando você sabe fazer essas jogadas, acaba sendo interessante para você. Lógico que você teria que ter um planejamento, né? Com a TAP, como eu sempre digo aqui no canal, algumas companhias têm que ser realmente um estoque de milhas parada para aquele momento oportuno de você poder usar e atirar com tudo e ganhar, né? Mas seria uma das possibilidades mais fáceis de comprar, hoje, milhas pela Livelo e jogar para a TAP mais em conta, tá? As milhas TAP podem chegar aí a R$166,00, né? Então, é muito melhor você fazer o jogo com a Livelo do que comprar com a TAP direta. Então, você tem uma promoção bem forte ali para vocês. Caso contrário, a TAP seria interessante, tá bom? Então, está aí para vocês a forma de você conseguir juntar milhas com a TAP mais fácil com a Livelo aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Fernando Rodrigues, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. E Clayton, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.